Vini, Fefito, vamos lá, vamos falar dessa história aí, puxa vida, hein, trágica, mexeu com todo mundo, triste, infelizmente aconteceu esse acidente com o apresentador Augusto Liberato, querido Gugu Liberato, de início eu já quero aqui já mandar a nossa força aqui do Morning Show pra família, pra ele, né, principalmente, pra que ele tenha força pra se recuperar, sair dessa, pra família, aos amigos, estamos todos aqui esperando numa corrente de vibração positiva e cientes do nosso papel aqui de reportar e informar os nossos ouvintes, comentar os acontecimentos guiados aí, principalmente, pelo respeito, pelo momento que a família passa e pela responsabilidade e pela seriedade. Vini, vamos lá do início, vamos dar uma geral pra quem chegou agora e não sabe o que tá acontecendo com o Gugu, como tudo aconteceu, Vini. Isso aí, Edgar, vamos principalmente a informação, né, tão carente nessas últimas horas de especulações e sensacionalismo barato, né, mas vamos então aos fatos, a cronologia, ontem, logo no início da tarde, a assessoria do apresentador Augusto Liberato, o Gugu divulgou uma nota dizendo que o apresentador havia sofrido um acidente em sua casa em Orlando e já encontrava-se internado em observação por 48 horas. Algumas horas depois, Edgar, alguns jornalistas foram divulgando algumas informações, jornalistas que tinham ali fontes próximas aos familiares, amigos, gente que trabalhos, gente que trabalha com o Gugu, do que poderia ter acontecido pra ele ter sido levado ao hospital e ter sido internado. O próprio Fefito divulgou no blog dele aqui, na Jovem Pan, uma informação de que o Gugu caiu de cabeça, né, de uma altura de 4 metros, enquanto ele mexia num ar-condicionado durante ali uma montagem, né, de preparativos de enfeites de Natal. Então, uma altura muito grande, né, Edgar, e ainda a queda de cabeça, o que acabou, obviamente, ali agravando a situação. No momento, ele estava acompanhado apenas da esposa, a Rose de Mateu, né, o Gugu também tem três filhos, daqui a pouco a gente vai falar como que esses filhos também depois chegaram ali ao hospital, a mãe do Gugu também. Bem, e aí, Edgar, depois de tantas especulações, de tantas notícias falsas, né, a assessoria do Gugu divulgou uma outra nota às nove horas da noite, dizendo o seguinte. O apresentador, Augusto Liberato, sofreu um acidente, uma queda em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação. Ele está na unidade de terapia intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas. Os familiares de Gugu chegaram a Orlando por volta das sete e meia da noite desta quinta-feira e irão conversar pessoalmente com a equipe médica. De acordo com os procedimentos do hospital, somente nesta sexta-feira um boletim médico será divulgado primeiramente à família. Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestações de apoio. Voltaremos a informá-los, contamos com a compreensão de todos. Então, hoje, nesta sexta-feira, a qualquer momento, pode ser aí que saia este boletim médico e a gente traga mais informações sobre o quadro de saúde do Gugu. Fefito, e teve uma comoção geral em torno do acidente com o Gugu. A família também imediatamente se locomoveu para os Estados Unidos. Pois é, o Gugu já estava acompanhado pelos três filhos. Para quem não sabe, os filhos do Gugu moram no exterior, eles moram nos Estados Unidos. Até mesmo por isso, o contrato do Gugu com a Record, e a gente vai falar da carreira dele daqui a pouco, ele prevê programas por temporadas, porque ele vinha para o Brasil, gravava tudo o que tinha para gravar, ganhava alguns meses de férias aí de folga e ia para os Estados Unidos ficar com os filhos. Curiosamente, a casa na qual o acidente caiu foi comprada recentemente por ele num condomínio chamado Celebration, que por acaso é o condomínio em que Silvio Santos tem casa. Então, ele ainda era vizinho do Silvio Santos, na casa que Silvio Santos passa férias sempre. O próprio Silvio Santos... Essa é uma segunda casa que o Gugu tem neste condomínio? Ele se mudou agora, para uma casa nova. O Gugu, aliás, despertou muita preocupação do Silvio Santos também. O próprio Silvio Santos saiu ligando ontem para pessoas próximas a ele, e tentou contato com o produtor mais antigo do Gugu, porque mesmo o Silvio não estava acreditando na gravidade do problema. Só depois que ele conversou com uma das pessoas mais próximas do Gugu e mais antigas, ele se deu conta de que, de fato, era algo grave. De início, quando essa nota saiu, dizendo que ele sofreu esse acidente, as pessoas imaginaram que era um acidente simples, que não tinha uma gravidade tão grande. As notícias foram se acumulando, mas a percepção da notícia, e a gente vai falar disso depois, era de grande gravidade, dadas as informações que chegavam de bastidor, da produtora do Gugu, da GGP, da própria Record e tudo mais. A família do Gugu foi convocada ao hospital. Lá no hospital estavam os três filhos e também a Rose, que é a mãe dos três filhos, mulher do Gugu. Ela estava junto com o Gugu na hora que ele caiu, dessa altura de quatro metros. A Rose ficou tão mal ao saber do estado de saúde do Gugu que ela chegou a desmaiar, segundo uma pessoa próxima a ele. Foi a Rose, inclusive, que fez os primeiros socorros. Os filhos não estavam em casa. A Rose ligou imediatamente para uma ambulância. Então dá para imaginar o desespero de alguém sozinha, tendo que lidar com essa situação. É algo absolutamente triste. A mãe do Gugu, a dona Maria do Céu, e o irmão dele foram ontem para Orlando e chegaram ontem no começo da noite. Eles foram convocados pelos médicos e também pela Rose, para que o Gugu tenha pessoas próximas perto dele. Nesse sentido, é importante a gente ter todo o cuidado e todo o respeito à família do Gugu, porque a mãe dele tem 90 anos e não precisa ficar em volta a uma onda de boatos. O que se sabe até agora é o que a assessoria do Gugu falou. E o Fefito, nesse afã de dar o furo, a gente já discutiu morte, é furo, não é furo, dentro do jornalismo, divulgar informações, eu acho que até potencializado por essa rapidez das mídias digitais, todo mundo fica ali, está no dedo ali, eu tenho a informação, publico ou não. Nesse afã, as pessoas acabaram publicando coisas, jornalistas, não jornalistas, que enveredaram para o lado de notícias inverídicas, como você está falando aí. Isso é lamentável, na verdade. Ontem eu tuitei sobre isso e acho que esse caso do Gugu vai acabar virando um caso de estudo. É preciso que haja uma autocrítica por parte da imprensa e também de quem usa redes sociais. Tudo aconteceu da seguinte maneira, a gente já soube o que tinha acontecido com o Gugu. Ao saber da gravidade, essa notícia se espalhou rapidamente em vários grupos, inclusive em grupos de programas nos quais ele está envolvido. Então, nesse sentido, a boataria cresceu, chegou às redes sociais, não demorou para chegar às redes sociais e algumas pessoas ansiosas decidiram decretar a morte do Gugu. Veja muito bem, a gente sabe que o estado do Gugu é grave, a gente sabe que ele inspira muitos cuidados e a gente não sabe qual será o desfecho dessa história. Daí, a ser transformado em uma morte é uma grande distância. Eu não vou aqui citar nomes de outros jornalistas, porque essa exposição é absolutamente desnecessária, mas o que aconteceu foi basicamente que alguém falou no ar que ele teria morrido, voltou atrás minutos depois, ao descobrir que não tinha essa confirmação, alguns jornais, por sua vez, viram a primeira notícia que rapidamente viralizou, dizendo que fulano tinha dito tal coisa e publicaram com base na informação de fulano e não se tocaram que fulano desmentiu depois. Então, alguns jornais resolveram manchetar como se o Gugu tivesse morrido. Se desculpando, é lógico. E isso é um mal contemporâneo e não é um mal de jornalismo de rede social, necessariamente. É um mal de redações cada vez mais enxutas também e de pessoas muito menos experientes. Não estou falando necessariamente que pessoas menos experientes não são competentes, não é isso. Mas, assim, não houve um trabalho de checagem. Na pressa de dar esse furo, as pessoas acabaram se equivocando. Todas essas matérias que foram publicadas, dando conta de que o Gugu estava morto, foram atualizadas depois. É importante dizer isso. Houve ali uma galera voltando atrás. Não necessariamente pediram desculpas. Da morte, publicar sobre morte não é furo por um simples motivo. Todo mundo vai ter que publicar sobre morte. Se morrer qualquer pessoa famosa no mundo político ou no mundo dos famosos, isso vai virar notícia em todos os lugares. E outra, publicar ante todo mundo não significa necessariamente você estar cumprindo um protocolo ético. Existem mil questões envolvidas quanto à morte de alguém público. Por exemplo, a família foi avisada antes da imprensa? Imagina a família descobrir antes da imprensa. A causa da morte pode ser divulgada uma vez que a pessoa tem direito também à sua privacidade? A família descobrir pela imprensa. Exatamente. Então, nesse caso... Até porque o Gugu tem filhos pequenos que têm acesso a redes sociais, a internet. Imagine um filho lendo ali a notícia de que o pai está morto, quando na verdade ele mesmo tem informações até mais privilegiadas, está ali perto, mas tudo isso causa um trauma, causa uma sensação cada vez mais negativa ali da situação. E um comportamento desmanado, né, Vini? Exato. Porque no final das contas, as pessoas nas redes sociais acabam seguindo o que uma disse e aí vai aumentando a coisa. Nas redes sociais, algumas pessoas famosas, inclusive, chegaram a postar fotos com o Gugu se despedindo dele. Inclusive pessoas da própria emissora dele. Obviamente que isso não foi um ato de má fé. Fizeram isso levadas por informações de redes sociais que ainda não estavam checadas. Todas essas pessoas, claro, voltaram atrás. Mas olha como a coisa de uma queda e alguém que está internado virou uma morte e já tinha, inclusive, despedidas em redes sociais com muita gente publicando foto com o Gugu e lamentando a sua morte que ainda não aconteceu e pode não acontecer. Importante dizer isso. O Gugu está sob cuidados médicos. E eu concordo com você, Fefito, quando você fala sobre o caso de estudo da imprensa, porque ontem foi um dia lamentável mesmo para a imprensa e não cabe mesmo a gente nominar porque aí eu acho que a gente, até como jornalista, tem que trazer isso para todo mundo. Tem que trazer como reflexão para a profissão. E começar a tratar isso de forma diferente daqui para frente. Aliás, a imprensa não se utilizou do próprio exemplo que se deu no caso do Boechat, por exemplo. Exatamente. Onde também se tinha informações em grupos, informações nas redações e a morte acabou sendo segurada justamente por causa da família. Então isso deveria ser respeitado porque morte realmente não é furo, não é especulação, não é sensacionalismo. Há um critério cuidador. Espere os médicos, espere a empresa que a pessoa trabalha dar um comunicado oficial. É um critério que foi seguido aqui pela Jovem Pan. A gente também precisa... Espeito e responsabilidade. Fala, Adrilis. A Tara, o fetiche pelo furo, eu acho que ele mesmo tem que ser de alguma forma contestado. Qual é o interesse de dar exatamente uma notícia da morte de alguém? O que isso vai reverberar? O que isso vai acrescentar na vida das pessoas e não só na vida do próprio jornalista? Não vai se tornar um jornalista. que anuncia de antemão a morte de alguém. Eu acho que o furo é hoje, de certa forma, superestimado pela própria velocidade que as notícias e as próprias fake news correm. Agora, é impressionante, é importante salientar que como a própria grande imprensa ou personagens da grande imprensa entram nessa onda de um tipo de notícia apressada que se transforma, que reverberou em fake news, uma fake news grotesca, que como o Vini bem disse, reverbera em comoção nacional, em preocupação da família, em preocupação dos amigos, em comoção das pessoas próximas. O Boechat, todo mundo sabe, a imprensa toda já sabia que ele já havia morrido e eventualmente esperou exatamente para dar esse tipo de notícia. A notícia chegou uma hora antes nas relações. Chegou uma hora antes e eventualmente ninguém deu esse furo por uma espécie de responsabilidade. Eu acho que esse tipo de fetiche de antecipar uma notícia é muito menos interessante do que fazer uma análise acurada em relação ao contexto da vida do Gugu, o contexto da presença dele na cultura pop do país, de sua carreira. Exatamente. E é um desrespeito esse tipo de furo urubulino de morte em relação ao próprio jornalismo sensacionalista. Que sempre que fala de morte ou de estupro ou de um crime ou de uma coisa grotesca, ele dá um contexto de algo que está acontecendo que causa um tipo de reflexão. A morte simplesmente causa tristeza, simplesmente causa vazio, simplesmente causa angústia aquelas pessoas que partilharam da vida de uma pessoa tão importante, tão fundamental para a televisão brasileira como foi o Gugu Liberante. A gente aqui na Jovem Pan resolveu seguir os critérios jornalísticos, a gente estava em contato o tempo todo ontem e eu por cobrir esse universo de celebridades de televisão há mais de uma década estive em contato com a chefia, a gente decidiu confiar na nossa apuração. E é essa apuração que está no meu blog, inclusive dizendo que as próximas horas serão decisivas, mas que o Gugu segue vivo. Só para completar uma coisa que é mais triste que eu acho que eu já estou antevendo de certa forma. Se eventualmente ocorrer tragicamente algum tipo de morte cerebral ou o Gugu vir a falecer que se Deus queira não acontecerá, alguns jornalistas vão dizer está vendo, eu sabia, mas eu não queria, exatamente, eu quis me antecipar e eu dei o furo. Esse tipo de coisa é abominável da mesma forma. Eu acho que tem que reiterar que dá furo de morte sem uma ligação para a família, uma ligação para o hospital e para as pessoas envolvidas é absolutamente irresponsável mesmo em se sabendo da morte dessa pessoa. Vamos lá, Vini, seguir com as manifestações de carinho que a gente tem visto na imprensa, solidariedade com a família, muitas são as manifestações, né Vini? Muitas, muitas. Assim como o Fefito falou, teve muito artista que acabou até também se despedindo antes da hora do Gugu, depois apagou o post e se corrigiu, mas teve ali essas manifestações de apoio, de solidariedade, de fé, de esperança, mandando ali boas energias para o Gugu e para a família. Vamos começar a colocar aqui os posts de alguns desses artistas que se manifestaram, por exemplo, o Celso Portioli, o Celso Portioli que apresenta inclusive o Domingo Legal hoje no SBT que tantos anos foi apresentado pelo Gugu na emissora e o Celso substituiu e ele postou ali uma foto dele com a mulher e também o Gugu desejando aí falando querido Gugu eu e minha esposa estamos em orações e pedindo muito a Deus para te restabelecer prontamente foi essas as palavras aí do Celso Portioli nós temos também o Rodrigo Faro o Faro que trabalha com o Gugu na Record foram vários momentos que os dois se encontraram em alguns programas da casa e o Faro colocou até em meio àquelas notícias antes até do boletim ali da assessoria o Faro disse não pode ser meu Deus alguém diz que essa notícia não é verdadeira por favor foi a fala do Faro e depois ele colocou ali o comunicado já oficial também a apresentadora Luciana Gimenez da RedeTV disse não tenho palavras notícias não temos estou angustiada e rezando também teve o apresentador da Globo o Luciano Huck dizendo que também está rezando aí pelo pelo Gugu e temos o Liminha o Liminha que foi o braço direito do Gugu no SBT assistente de palco participava ali de todos os programas do Domingo Legal e tinha essa ligação muito forte aí com o Gugu também se manifestando pela rede social dele e também o Otávio Mesquita do SBT também pedindo ali por orações ao Gugu ontem durante o Brasil Urgente da Band a Eleonora Pascoal que já trabalhou com o Gugu entrou ao vivo para conversar com o Datena e é importante dar esse registro porque o Gugu era muito amado por todos ele era muito querido a Eleonora Pascoal se emocionou durante esse link ao vivo direto dos Estados Unidos também foi emocionante eu acho que a única coisa eventualmente boa se é que se pode falar alguma coisa boa nessa notícia é que se se Deus quiser o Gugu se recuperar eventualmente ele vai perceber da imensa onda de carinho afeto respeito e admiração que ele teve por ele é uma notícia de uma morte em vida uma notícia fake pelo menos você traz exatamente esse tipo de reendosso do quão fundamental você é na vida das pessoas que você pode deixar o Gugu é muito grande o Gugu faz parte da história da televisão brasileira são muitas pessoas que cresceram assistindo o Gugu passando todos os domingos com o Gugu agora ele está num novo formato de reality show soube se reinventar na televisão que é algo muito importante também então é uma pessoa que merece todas essas manifestações e quero também finalizar com as palavras do Marcos Mion que ontem apresentou ao vivo a Fazenda já havia esse comunicado oficial da assessoria do Gugu e é muito difícil uma pessoa próxima também está ali ao vivo tem que segurar era um dia importante na Fazenda lá com eliminações enfim mas antes do programa mesmo dar início o Mion tomou a palavra e desejou também toda a força aí pro Gugu bastante emocionado a gente pode ouvir o que falou o Mion a todos nós colegas e equipe que convivemos com o nosso querido Gugu uma noite de muita fé muita expectativa é impossível não falar sobre o que está acontecendo e o último comunicado da família é que o estado do Gugu é realmente delicado mas todos esses boatos de morte cerebral que surgiram ao longo das últimas horas não foram confirmados ele está vivo sendo cuidado o que nós temos que fazer nesse momento não é especular mas sim orar orar pelo nosso querido Gugu mandar toda a energia positiva da oração para ele para sua amada família porque milagres acontecem é uma noite difícil para todo povo brasileiro que cresceu com o Gugu e ele precisa da nossa oração precisa da nossa energia certo vai ser muito difícil tocar o programa de hoje mas eu conto com a eu conto com a compreensão de vocês se eu não conseguir entregar toda a alegria humor e diversão que vocês estão acostumados tá mas eu prometo que eu vou fazer o meu melhor vamos seguir vamos seguir com o programa certo vamos lá Fefito vamos lá para a gente também fechar esse assunto seria legal o ouvinte saber o que o Gugu estava fazendo nesse momento quais eram os projetos onde ele estava envolvido na E4 porque o Gugu é um ícone da TV brasileira porque a gente sabe porque as gerações vão mudando mas o Gugu iniciou a carreira mandando cartas para o Silvio Santos ele era tão fã do SBT e tão fã de televisão que ele mandava cartas dando pitaco na programação da então TVS e também dizendo sugerindo formatos de programas encheu tanto saco do Silvio Santos mandou tantas cartas que eventualmente acabou contratado e virou apresentador da sessão premiada e aí o resto é história passou por Viva Noites Passa ou Repassa que é um formato anual até hoje TV Animal que também foi pioneiro Domingo Legal Sabadão Sertanejo Sabadão e muitos outros programas ainda fez o grupo Polegar Dominó acontecer Banana Split também era empresário do mundo da música foi para Record agora em 2009 mais ou menos onde continuou no ar aos domingos durante 5 anos depois foi para as noites de quarta-feira e aí se reinventou com o apresentador de reality shows o reality que o Google comanda nesse exato momento está no ar é o Canta Comigo que vai ao ar toda noite de quarta-feira o Canta Comigo está previsto para ficar no ar até o próximo dia 4 de dezembro a Record ainda não tomou uma decisão sobre os próximos passos quanto ao reality show o reality show está praticamente todo gravado faltando apenas a final que iria ao ar ao vivo no dia 4 de dezembro então portanto a Record pode continuar exibindo material inédito do Google uma vez que ele já deixou pelo menos mais 3 episódios gravados mais 2 episódios gravados inclusive a semifinal agora se isso de fato vai acontecer talvez dependa dos desdobramentos do estado de saúde do Google eu sugiro que sim porque é uma grande homenagem ao trabalho dele ele era um grande apaixonado pelo trabalho dele o Canta Comigo é um reality show musical que tem 100 jurados muito famosos como a Carla Cristina que era vocalista do grupo As Meninas como o cantor Giliardes André Sorvetão Conrado a drag queen Penélope Jim que é uma querida talentosíssima então nesse sentido é importante valorizar Sula Miranda Mariana Belém é importante valorizar o trabalho desses profissionais também que é o que o Gugu faria a Record deve se manifestar sobre o programa em breve a gente espera que ele retorne para o programa que ele continue fazendo história na televisão a gente tem que lembrar que o Gugu está vivo e esperar esse último boletim aí médico do hospital então zero especulações no dia de hoje vamos ter respeito vamos ter solidariedade por esses familiares a outra coisa que me incomoda bastante é gente que posta coisas fazendo relativas relativizações falando eu não gostava da pessoa não é hora se você não tem nada bom para falar de alguém não fale não é hora e só um aviso os filhos do Gugu todos tem redes sociais não se procurem é a morte não é ocasião de fazer crítica cultural ou de qualquer tipo de crítica a expectativa é que um boletim seja feito hoje pela manhã ainda no hospital nos Estados Unidos e a gente a qualquer momento volta com mais informações a respeito da condição de saúde do apresentador Augusto Liberato ou Gugu para quem a gente dedica aqui a nossa força e as nossas preces para que eles se recuperem Jogos do Gugu de estrutura e as nossas preces